Onde é que eu estou? O que é que se passa? Foi! Não sei onde eu estou, acordei amarrado Trancado no meio dos curvas, sangue em todo lado Não vejo ninguém, nem sei como cheguei aqui Que mal é que eu fiz, será que foi por causa de ti? Vejo uma mamboa, anda à minha volta Com a arma preparada e um perfume que me sufoca Será que morro agora? O que será de mim? Faca no pescoço, nunca tive assim Ela aperta no pescoço, pede para não te falar Diz que sou bandido e começa a deschilar Puxa-me a camisa, diz que sou buehote Pergunto porquê estar aqui com medo da minha morte A pano é a cintura e eu estou amarrado Com um desejo entre mim e ao mesmo tempo Embaçado, afinal o que se passa? Porque estou aqui, alguém que me explique Será que será aqui o meu fim? Estou preparada, quer saber as verdades Eu amarrei-te aqui pelas tuas capacidades Foi a bomba cenoura, foi a má vida Melhor réper do ano posso ser a tua bandida Não digas que não, senão vai ser pior Tu queres ser o I, tu queres ser o melhor Agora já não falas, não dizes ser bandido Estás aí a tremer e ainda não houve um homicídio Não, deixe-me perto, daqui já não vais Dita a vontade, ninguém sabe para onde vai Se estiveste assim, admito-te-as a gostar Ainda não estás em ti, vejo que estás a sonhar Acorda para a realidade, segue o que tu queres Viva a tua música que caga nas mulheres Fica-te avisado, a missão está cumprida Dora está no som, chama-se bandida ou homicídio Fica-te avisado, a missão está cumprida